991 11 14 43 sem cornetagem Olá Nico, fica aí mesmo Lamonier Olá Nico, boa tarde, sou o Arildo do bairro Limoeiro Seu programa é nota mil Manda um abraço pra galera de Açougueiro de Ipatinga Quem é a turma dos Açougueiros? Será que é isso? É um bairro que chama Açougueiro? Confere pra mim aí a equipe Açougueiro? Primeira vez que eu ouço falar Manda um abraço pra galera Ah, pra todos os açougueiros Aí sim Aí sim, colocou o açougueiro Em maiúsculo e eu falei, ó É nome de algum bairro, né? Então um abraço pra todos os açougueiros de Ipatinga E falando nisso, no dia que a gente for A pé, a pé não, agora tá pra dentro de cá Passando tanto para isso, que nós vamos dar uma esticada Até Vocês que são dos açougues, vocês podem Cada esquina, ir entregando os bifes É Combina aí pra não dar briga Esse primeiro açougueiro aí da esquina Entrega a picanha O outro Entrega o lombo de porco O outro Linguiça O outro a asa E o outro a panceta, como diz lá em São Paulo Conhece, mamoninha? É tocinho de barriga Nosso churrasco tem que ter tudo isso É E tem gente colocando negócio de cenoura e batata em churrasco Já não O que conversa é essa? Abacaxi? Abacaxi? Ah, berinjela? O que que é isso, rapaz? Eu, hein? Cruz credo Vamos lá então, açougueiros Próxima Eu, sem cornetar Desculpa, gente Boa tarde, Nico Tudo bem? Tô joia Sou o Eunício Traflatone Centro Gostaria que você mandasse um alô pra mim Que sou sempre ligadíssima no BG Seu programa é mil E sua equipe é extraordinária Obrigado por vocês existirem Para nos informar De nada Que o senhor nos deu mais 100 anos te informando aqui, né? Próxima Boa tarde, Nico Manda um alô pra mim Adoro o seu programa Meu nome é Dinalva E sou de Nanook Nanook, querida Ô, Dinalva Procura aí no Google de Nanook O Josué, o melhor vendedor de carro que tem no planeta Fala pro Josué que ele não tá me atendendo Aí o Jarão vai achar que eu vou trocar de carro Porque eu quero falar com o Josué Ele é meu amigo, o Josué Ô, Jarão Eu troquei de De Negócio de aparelho Aí não tô achando o número dele É mesmo, né, Josué E aproveita Fala pro Josué mandar aquela caixona de carne de sol selada Que mandou pra mim Não, isso foi em 2018 ainda Ah Próxima Jarão e Tomás comeram a carne Não tem outra lei em casa? Hã? É Olá, Nico Boa tarde Eu sou o Jaqueline do GV Você e sua produção são nota mil Gosto muito de você e do BG Ah, que bom Que bom Seu nome é parecido com o nome do meu paizinho Afelício O nome do pai dela é Afelício É, quer ver? Põe meu nome aí, Gustavo Se não parece Olha lá Nico Mendes Afelício O dele é Série A, né O meu é Afelício É, se eu fosse cruzeirense seria belício, né? Hã? Ah Afelício Ouçou Afelício Aí tamo junto Afelício Ah, ele morreu Olha lá Terminando Não terminei de ler, ó Deus levou dia 22 de abril Então fica a homenagem póstuma ao seu Afelício Você tá me fazendo lembrar do seu Afelício Fazendo festa, se ele se foi? Então o abraço que ela tá mandando pra mim Eu transmito o abraço pra ela Ô, Jaqueline Não sei se você é casado, não é? Homenageia o seu pai Com Afelício No nome do filho, não é não, Amonê? É Então os cumprimentos que eu fiz a ele Ficam em memorial É, se não eu derrapo aqui, ó Seu Afelício Me conte mais sobre ele aí, viu? Eu tô procurando parente que te chama Afelício aí, viu? Boa tarde, Nico Meu filho Rafael está ligadinho em você Chupando manga lá Chupa essa manga Manda um parabéns pra ele Que fez aniversário dia 8 do 11 Melhor programa da hora do almoço É a Daniele Olha lá Bem na hora que eu tava cumprimentando as crianças As crianças me amam, Amonê Não, desculpa Vou falar com o Jarão Aqui, Jarão As crianças me amam, ó Olha lá Chupa Manga Chupa essa manga lá É manga Eu não gosto de manga, não Porque eu fico criado com manga Hã? Que? A vida toda É igual sopa de macarrão também Não me chama, não É confusão Manga Sopa de macarrão Pepino Couve-flor Chulis O resto eu como de tudo Boa tarde, Nico Meu nome é Edilane Sou de Coronel Fabriciano Agora eu vou ler as mensagens até no final, tá? Sou de Coronel Fabriciano Manda um abraço pro meu filho Arthur Menezes Que acabou de completar 10 meses E já é seu fã Não pode ver você Que já abre aquele sorrisão É a pureza das crianças E quando você faz aquela dancinha Ele dá gargalhadas BG é nota Miiiil Aí Amanhã eu vou fazer a dancinha pro Arthur Viu Arthur? Pra você dar bastante gargalhada Sorria porque a vida é bela Um beijo pra Edilane de Sá Aí, ó Tá dado o recado? Daqui a pouquinho tem mais mensagem do telespectador Tá dado o recado?